Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez eu vou aqui mostrar as faces do Santos, tá rapaziada? Vou fazer aqui com todos os times do Brasileirão da Série A. Aqui já está atualizado basicamente os times que estão na Série A, tá? Não os elencos em si de hoje em dia, de 2023, mas os times já estão atualizados já, tudo certinho assim que já estão, já subiram, né? Vasco, Cruzeiro, Bahia e eu acho que tem mais um aqui, Vasco, Cruzeiro, Bahia e Botafogo, né? Já foi o Botafogo mesmo. Eu não lembro qual foi o outro time que subiu. Eu não lembro qual foi o último jogo, eu lembro que é Vasco, Bahia, Cruzeiro e é mais um lá, porque eu não lembro qual é o time que subiu. Como vocês podem ver, está todos os times aqui, eu acho que foi o Curitiba que subiu. Não, o Curitiba não caiu, né? Bom, não sei qual foi o time que subiu. Ah, o Grêmio. O Grêmio. Foi Vasco, Bahia, Cruzeiro e Grêmio. Por esses quatro times que subiram, já estão aí. Então eu vou mostrar para vocês aqui as faces do Santos hoje. Se você não conhece o canal, se inscreva aí, já deixa aí o seu like e bora para o vídeo. Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui nas faces do Santos, né? Para você aí que é Santista, quer fazer aí uma Master League, se vai travar ou não, se vai dar loop infinito. Cara, aí eu não sei, tá? Não sei porque esse patch, eu não uso ele para fazer as minhas séries, eu só achei bem legal as faces que eles colocaram, cara. Absurdas, não tem nenhum outro patch, o trabalho foi sensacional. Se vai ter loop infinito, se vai travar alguma coisa ou outra. Aí, infelizmente, é do jogo, né? Infelizmente, essas coisas acontecem, mas vou mostrar para vocês aqui, ó. O Alanzinho já está com face, ó. Deve ser da base do Santos. Camacho. Ó, essa face do Camacho ficou legal, hein? Auro já está com face. Madson também tem face. Nathan Santos. Um jogador jovem, hein? Tem que dizer que Lucas Braga também está com face, ó. Tem até um detalhe ali no nariz, né? Felipe Jonathan. Ó, essa face do Felipe Jonathan ficou legal, hein? Essa aqui ficou legal. Bem fiel ao que é a realidade. Sanches. Nem sabia que ele estava no Santos. Vinícius. Bruno Oliveira. Esse aqui, Fernandes. Ah, esse aqui não tem face, ó. Esse uruguaio aqui. Esse aqui é uma face genérica do próprio PES. Powerman. Caramba, esses caras aqui eu não conheço, não. Zanocelo. Ângelo. Tem face também. João Paulo. O goleiro João Paulo está com face também. John está com face também. Eu estou notando que o Santos está com um overall muito baixo, né, rapaziada? Olha isso. Praticamente um monte de jogador abaixo de 70 de geral, cara. Michael aqui com face. Ó, essa face do Michael aqui ficou bem legal, hein? Bem fiel mesmo ao que é a realidade. Luiz Felipe. Johan Julio. Cara, quem que é esse? Não sei quem que é esse cara aqui, não. Mas está indo o Santos, né? Soteudo. Olha aí a face do Soteudo. É bem jovem esse jogador aqui, hein? Ó, 74 de geral. Caramba, hein? Promessa. Ivonei. Taylson. Bayan Angulo. Esse Angulo não tem todas as faces dele. Marcos Leonardo, né? A promessa aí do futebol brasileiro. 18 anos. Eu acho que a idade dele está errada, tá? Eu acho que ele não tem 18 anos. Acho que ele tem bem mais. Sandro e Roberto também aqui, ó. 18 anos também. Tem face. Quem que é esse? Carabalau. Carabajal. Carabajal. Carabajal, né? Carabajal. Está aí. Não sei pronunciar o nome dele, não. Desculpe aí. Ó, argentino. 29 anos. Aí também com face. A face dele ficou bem legal também. Ó, é basicamente isso mesmo. Como vocês podem ver aí. Tem quase todas as faces, né? Tem um ou dois aqui que não tem face. Então, pra você aí que quer fazer uma Master League, vai ficar bem mais imersivo com os jogadores com face, né? Por mais que as faces não sejam as mais perfeitas do mundo, né? É óbvio. Os caras fizeram um trampo bem legal. Mas, assim, pra fazer um trampo quase perfeito, né? Tipo assim, praticamente não tem como fazer. Porque, cara, imagina ter que editar todas as faces, sabe? Fazer tudo certinho, pá. Bem, é muito difícil, né? É um trampo só de já terem feito assim as faces aqui. Você já está jogando com o jogador com face. Mas que uma ou outra não esteja a melhor coisa do mundo, já é de se aplaudir. É isso aí. Se você gostou, já deixei o seu like. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante. E ative o sininho. É isso aí. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.